Tão pensando o que? Cê tá achando que eu sou chifraete Mastiga agora, mas depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou a tomada Tô batendo a situação Quem mandou os goleiras é o pai e o varejão Eu tô te amando pra pôr no seu coração Você prepara que hoje é noite Eu vou do roteiro vou cantar pra gerar Se eu moro até que uma Ph culturega vai ligar Se eu moro até que uma ph Se você prepara que hoje é noite Eu vou do roteiro vou cantar pra gerar Se eu moro até que uma Ph Druck�ä caha vai ligar Se eu moro até que uma Ph civ 어�la vai ligar Eita, Jesus! Valente de gado, meu amor. Olha quanto foco do rolê de todo o nosso. Gente, eu marido isso aqui. Você tá achando que eu sou chiclete. Mastiga agora, mas depois esquece. O teu nome merece. Mas o jogo virou. Estou revertendo a situação. Quem mandou escolher? Carpaio, paridão. Carpaio, meu casal. Eu tô chanando, preparo o seu coração. Ou se prepara que hoje é noite. Eu tô pro rolê, vou cortar pra gerar. Se você vai bater, vai chorar. Vai, cara. Se você vai bater, vai chorar. Ou se prepara que hoje é noite. Eu tô pro rolê, vou cortar pra gerar. Eita, você vai bater, deixa a galera que entrou na cima. Eu tô pro rolê, vou cortar pra gerar. 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 Eu tô pro rolê, vou cortar pra gerar.